O corpo do poeta e escritor Nauro Machado foi sepultado na manhã de ontem, no cemitério Gavião. Nauro faleceu no último sábado, aos 80 anos, devido a uma isquemia no sistema digestivo. Internado desde a última terça-feira, há dois anos o poeta lutava contra um câncer de esôfago. Considerado uma das maiores referências da literatura do Maranhão, Nauro Diniz Machado foi contemporâneo de escritores conhecidos nacionalmente, entre eles Ferreira Goulart, e chegou a ser comparada ao escritor português Fernando Pessoa. A mandou muito grande, foi muito pego de surpresa, é inexplicável, a gente tem um amor muito grande um pelo outro, um ser humano grandioso, cheio de amor, com a família, com a arte que praticava, com a poesia, que era a grande paixão dele, e vai deixar uma saudade muito grande para São Luís. É uma marca da cidade, Nauro Machado, ele conseguiu traduzir em versos todo um mapa geográfico, social e artístico através da poesia no estado, e eu tenho muito orgulho de ter sido filho dele. Então a ideia é continuar o trabalho do Nauro. Nauro Machado foi autodidata e chegou a publicar mais de 30 livros. Suas obras, reconhecidas pela Academia Brasileira de Letras, são caracterizadas pela reflexão da condição e existência humana, com abordagens sobre solidão, morte e sobre o divino. O sentimento da perda do nosso poeta Nauro Machado é um sentimento que tem dificuldade em se expressar por palavras. Uma perda enorme e a gente se pergunta como é que poderá ser compensada. Nauro é um dos maiores poetas da língua portuguesa em todos os tempos. Eu tenho consciência disso e tive sempre o cuidado de não ser cobrado amanhã, por ter convivido com o Nauro e não ter prestado atenção a este enorme privilégio que tive nessa cidade de São Luís. Apesar de vários convites, Nauro sempre rejeitou fazer parte da Academia Maranhense de Letras. Em agosto, a academia realizou uma homenagem pelos seus 80 anos.